Oi meninas, começando mais um vídeo, né, meus amores. Tô chegando agora do trabalho. Olha o Lu, parece ali, gente. Comprei uma água, porque o Lu tava morrendo de sede, eu também. Aí vou levando umas coisinhas aqui. Cheguei em casa, vou mostrar pra vocês. Já tô aqui em casa, já tô na entrada de casa. Gente, cheguei em casa, morrendo pra louco. Passei ali, gente, comprei umas coisas. Olha só o que a Láguia Santo fez. A Láguia Santo fez, ó, tapioca de coco. Fez recheio com coco. Duas de coco, foi? Duas de coco, duas de chocolate e duas de chocolate com goiabada. Tá vendo, gente? A gente vai comer. Tá um cheiro. Menina, passei ali na padaria, eu trouxe, ó, três sonhos. Com recheio de goiabada. Parece que minha câmera, deixa eu limpar minha câmera. Eu tive que limpar, porque a Luísa lá no restaurante, ela fica assistindo. Aí bota o dedo na câmera, ó. Eu trouxe três sonhos com recheio de goiabada. Olha aqui, meninas, ó. Aí aqui eu trouxe, gente, lá do restaurante, eu trouxe purê. Eu só lembro de noa, gente, porque noa gosta de purê. E trouxe aqui, gente, um recheio de comida. Feijão, macarrão. Aí aqui eu comprei, ó, pão. Comprei cinco reais de pão. E comprei um pedacinho de queijo, gente. Deu cinco reais. Ó, cinco e sessenta. A gente vai comer com pão e comer tapioca. E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Por quê, gente? Deixa eu deixar ir lavando Se não enxugar hoje, enxuga amanhã E aí E aí E aí E aí Ó, 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 tá bem branquinha, né? E aí 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 E aí, né? E aí, né? E aí, ó, 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 ó E aí, ó, 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 salgadinha de anis, anis ou anil, sei lá, que eu usava muito. Vou ver se eu encontro aqui pra mim colocar ele, pra ele ficar mais branquinho, deixar ele mais branquinho. Mas ele tá branquinho, daqui aí no vídeo tá dando pra ver amarelo, mas não tá amarelo. Aí essas águas aqui eu vou aproveitar que tá bem cheirosinha, a água deu amaciante. Vou fazer aqui um salgadinho, né, pra gente comer. Já estou cortando aqui. Eu tô cortando, gente, toda doidada. Porém, eu corto todo doidado. Às vezes, quando eu fazia pra vender, eu cortava de quatro a cinco dedos de largura, mas aqui eu tô cortando, acho que até menos. Um vai ficar maior, outro vai ficar menor. Só que como é pra comer, gente, eu cortava aí, eu não capricho. Vou rodar, gente. Gente, é assim, eu fazendo as coisas e eles pedindo queijo, pedindo não sei o que, eles já vão dormindo. Só botar aqui. E como sempre, a forma vai ser pequena. Acho que vai caber mais assim. Quanto mais eles ficarem juntinho, melhor é pra não vazar tanto o queijo pra fora. Não, ó, às vezes, esse aí não, porque pra você não comer que ele tá cru. Eu acho que eu vou precisar de outra forma, gente, porque tem ainda metade de uma massa ali. Aí aqui, gente, eu vou pincelar com gema de ovo. Aqui eu misturei o ovo inteiro, porque eu tava com medo do ovo, não dá. Só que eu gosto mais de pincelar só com a gema, porque fica mais bonito. Olha só, meninas, eu acabei de tirar, gente, porque, gente, a gente tem que deixar ele bem coladinho pra não derreter tanto o queijo, ó. Por mais que eu coloquei um bem pertinho do outro, eu tenho que derramar bastante o queijo, né, escorro bastante. Então já tá pronto. Foi, meu amor. Agora a gente vai esperar esfriar e comer. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, que agora a gente vai comer esse lanchinho. E a gente vai comer lá no parque, menina, assistindo um filme. Lua tá gritando aqui. E espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, a nossa rotina, né? Se gostar, deixa bastante joinha aí, comente e compartilhe. E até a próxima, se Deus quiser.